Aí, estamos aí na Marina da Graça, mano. Você é louco! Aniversário de 15 anos aí, dá uma princesa aí. Aí, tambor tá aqui dentro, ó. Vamos fazer uma surpresa pra ela, velho. Aí, vamos cantar o hino da Umbanda aqui no aniversário de 15 anos, mano. Aí, não chora não, aí, não chora não, hein! Aí, não chora não, hein! Aí! Momento histórico, mano. Dançando com o nosso pai. Pai dos santos. Na moral, momento histórico. Dançando com o nosso pai dos santos. Hoje é um momento muito especial, né, 15 anos. Grava aí, grava aí. Uma menina muito especial. E ela tem uma menina de fé, família de fé. Todo mundo que tá aqui também tem sua fé. Independentemente de religião, Deus é um só. E o momento que a gente tá passando aí é um momento muito difícil. Então, nada melhor do que a gente homenagear aqui com a nossa fé, né? Salve, Umbanda! Salve! Salve, Umbanda! 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 eu não pareço melhor como a gente conhece ae vai bater podem me chamar como covarde essa me fiz aí ae podem me chamar de covarde isso é fascista isso não é ela joga para nada Ela puxa a navalha, escapa a carujão Ela joga a parada, ela puxa a navalha, escapa a carujão De manhã cedo, quando eu vou descendo A minha cabeça que eu vou trabalhar Mas eu coloco meu baralho no bolso Meu cachimbo no pescoço, com paparão de bala Checo as crises, mas eu coloco meu baralho no bolso Meu cachimbo no pescoço, com paparão de bala Oi, trabalhar, trabalhar, trabalhar pra quê? Se eu trabalhar, eu vou morrer Trabalhar, trabalhar, trabalhar pra quê? Se eu trabalhar, eu vou morrer É, aí ó, a universidade de 15 anos de mulher de axé é assim, ó Pra matar a saudade, pra matar a saudade, pra matar a saudade Sempre na rua, quebrou, na outra xílá Foi corrigir aqui no cumano Sempre na rua, quebrou, na outra xílá Ou no terreiro, hein? Foi corrigir lá no terreiro é assim, ó Mandou meu bar, meu bar, lá fora tem homem Meu filho não vai ver quem é Meu pai lá fora tem um homem Meu filho não vai ver quem é Era o homem da porteira, meu pai Seu canto na rua é o eixo de pé Era o homem da porteira, meu pai Seu canto na rua é o eixo de pé Diz aleluia, diz aleluia Diz aleluia, seu canto na rua, diz aleluia E lá no terreiro é assim, ó Essa porteira é fidel, que te perguntou por quê Essa porteira é fidel, que te perguntou por quê Quem tomar conta da porteira é o homem, é uma mulher Quem tomar conta da porteira é o homem, é uma mulher É, dançou válsula, dançou macumba Isso aí, mano Aí a mãe da aniversariante aí, ó Tô falando aqui A mãe da aniversariante, mano Em vez de dançar, dançou válsula, já dançou macumba Aí nem o DJ esperava que ia ter uma ponteira aí, ó Quem nesse mundo não compreu O pitear Quem nesse mundo não compreu falar De uma cigana Que mora naquela estrada Ela fez sua morada Sobre o caramba No ar De uma cigana Que mora naquela estrada Ela fez sua morada Sobre o caramba No ar Ciganata estrada Coisa poderosa Vem, 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 vem Tem proteção e a chicaninha fofosa Vem, ciganata estrada Coisa poderosa Tem proteção e a chicaninha fofosa Perdoa o batimentalho Perdoa o batimentalho Criança é nossa mãe Criança é nossa guia Criança é nossa mãe Criança é nossa guia Perdoa o batimentalho É 15 anos aí com o axé DJ ele tá gritando, ele chegou na festa aqui e não sabia nem o que é Fala aí, explica a história rapidinho Vim pra festa Trabalhar, claro, né? Sim Tô me divertindo, mais do que convidado, vou virar Gostei um negócio 5 horas da tarde, todo inferno Nem sabia que ia ter um... Filmei até o organ tocando Caramba, o que você botou aí? Bota aí que eu quero ver Viu, até o DJ, o DJ não sabia nem que... DJ, resumindo, o DJ não sabia, veio pra festa trabalhar, ele postou isso aqui Olha lá, quem me protege não dorme Aí quando chega seis e pouca, chega a gente Maravilhoso, sem palavras Aí, o que aconteceu aí agora? Fala aí, fala aí A gente tava tocando ali no aniversário aí Aí fala, o que aconteceu, mas como é que foi? O vizinho, o tio, o atabate, o cantar do Helder, ele me ligou Ligou? Eu não sei se podia trazer o neto aqui pra ver o Helder, que é um fã É criança? É criança? É criança? É criança, mano Você tá louco, mano Não precisa nem falar nada, família Criança Chegou meu amigo aqui, qual é seu nome? Fala aí pra galera Pedro Olha a camisa do Pedro, mano, bota a camisa aí, cara Caraca aí Aí Caraca, cara Aí, tava tocando no aniversário aqui, mano O Pedro viu O Pedro vizinho, mano, mora lá, ó O Pedro viu a gente e veio aqui, mano Então você acompanha? Sim Caraca aí, valeu, mano Fico muito feliz Criança, mano Quanto ano cê tem? 10 anos, filho Qual ponto que tu gosta mais? Eu gosto de tirar pra mim Tranca a rua? Caraca, sério, cara? Ah, tu vai tocar pra mim, me toca ali que eu quero ver tu tocando, mano Aí, ó Pedro, ó Vamos tirar foto Aí tu tava lá de cima, lá Aí tu me viu a careca? Ele falou careca? Não, eu também Aí eu vi um ponto Falei, cara, esse tá parecido com um cara que eu conheço Aí depois pelo aviso eu pôo ele em cima Aí eu passei aqui pra você Aí eu falei pro teu avô, é careca? É o careca? É, avô? É, avô, ele é careca, avô Ele é poteca Ele mesmo, o poeta Caralho, vai ver, cara, você é louco Aí, eu fiz isso, avô, mano Mas vovô, vovô, vovô Mas ele é vovô, vovô Mas ele é vovô, vovô E o poder de uma sua charla Essa vez que é uma tranca boa Você reconheceu a sua charla Essa pedra é uma tranca boa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau